Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Momento Político, segunda-feira, dia 1º de agosto. E você confere no programa de hoje informações sobre a movimentação da pré-campanha do governador Ronaldo Caiado, detalhes da coluna xadrez assinada pelo jornalista Wilson Silvestre e também a convenção do PL em Goiás com participação de Bolsonaro, além, é claro, dos dados sobre a violência política no Brasil. Com o prazo final das convenções partidárias se aproximando, o cenário para o pleito deste ano fica cada vez mais claro. O governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, caminha para ter a maior base já construída entre os postulantes ao Palácio das Esmeraldas. Até o dia 5 de agosto, prazo final para as convenções, o governador pode confirmar 11 partidos em sua base de apoio. Algumas siglas, portanto, contam com uma espécie de apoio cruzado, entre elas o Republicanos, que tem João Campos na chapa de Gustavo Mendanha. Mas diversos membros do partido seguem apoiando, contudo, o governador Ronaldo Caiado em seu projeto de reeleição. De acordo com o último levantamento do Instituto Fox Mapping, o atual governador conta com 34,1% das intenções de voto e segue na dianteira. Pra saber mais detalhes sobre esse projeto de reeleição caiadista, você pode conferir no nosso site, o hoje.com, na internet. Mudando de assunto, na coluna xadrez de hoje, assinada pelo jornalista Wilson Silvestre, ele traz uma análise dos próximos passos do governador Ronaldo Caiado, agora que sua base política está praticamente pronta para as eleições que se aproximam. Aqui está a coluna do Wilson, acompanhada daquela charge ali, onde Caiado mira o primeiro turno, a vitória, já no primeiro turno das eleições. Todos os detalhes dessa coluna você pode conferir no nosso site, o hoje.com, de maneira gratuita. E agora, o presidente Jair Bolsonaro do PL esteve, na última sexta-feira, dia 29, em Goiânia, para a convenção estadual do partido. Bolsonaro foi recebido por apoiadores no antigo aeroporto da cidade e, numa motocicleta, seguiu em direção à convenção do PL no Clube Jaó. No evento, o presidente oficializou o nome de Vitor Hugo para a disputa ao governo e o nome de Wilder Moraes na busca pela vaga do Senado. A vaga de vice, porém, continua aberta, mas Vitor Hugo já revelou, em entrevista ao Hoje, que provavelmente essa vaga será ocupada por uma mulher do segmento evangélico. Durante a convenção, Bolsonaro falou da facada que recebeu em 2018, da guerra na Ucrânia, destacou os feitos de seu mandato e ressaltou ainda a importância do agronegócio para Goiás e para o Brasil. Vitor Hugo, por sua vez, destacou o orçamento federal dedicado a Goiás durante a gestão bolsonarista e agradeceu o apoio do presidente à sua campanha aqui no Estado. Para saber mais detalhes, você também pode conferir o nosso site na internet. E, para a gente finalizar, o Instituto Datafolha está aprimorando seus levantamentos. As pesquisas agora dão porcentagens a respeito da violência política no país. Na edição mais recente, 49% do eleitorado brasileiro disse já ter evitado alguma conversa de teor político com amigos ou familiares nos últimos meses. A motivação dessa redução vem do desejo de evitar discussões diante do acirramento da disputa eleitoral. Entre os apoiadores do ex-presidente Lula, 54% disseram evitar conversas sobre política, enquanto 40% dos apoiadores de Bolsonaro não comentam o assunto. Dentre os entrevistados, 54% afirmaram ter passado por uma situação de constrangimento, ameaça verbal ou física, por conta de suas posições políticas diante desse cenário que se aproxima. Além deste novo dado, a pesquisa aponta a intenção de votos para presidente. De acordo com o levantamento, Lula segue na dianteira com 47% dos votos, enquanto Bolsonaro aparece com 29%. Na sequência temos Ciro Gomes do PDT com 8%, Simone Tebet do MDB com 2% e André Janones do Avante, Pablo Marçal do PROS e Vera Lúcia do PSTU, todos com 1% das intenções de voto. O levantamento foi feito entre os dias 27 e 28 de julho, ouvindo 2.566 pessoas de 183 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiança é de 95%. São essas as informações do Momento Político de hoje, eu agradeço a sua companhia até aqui e eu aguardo para um próximo encontro amanhã. Até lá! E aí